Olha só, eu estava com saudades dela, fazia tempo que ela não vinha aqui no nosso programa. Cíntia Nicolau, seja bem-vinda, querida. Quase um ano, né? Foi em julho? Julho. Alô, Círculo. Por favor, mande mais vezes a Cíntia aqui pra nós, que a gente sempre aprende tanto com ela. Ela que dá um show de criatividade, de estilo. E eu vim até hoje de óculos, Cíntia, porque eu vi que você vai ensinar o porta-óculos. Pensei na gente, os quatro olhos. É útil, né? Super útil, bem prático. Dá até pra adaptar pra pôr um celular, se quiser também, né? Porque é só aumentar a abertura, a parte de baixo, né? Dá pra pôr no celular. E ainda eu coloquei um pijentinho de um cachorrinho pra ficar todo mais fofinho. E é super fácil de fazer, Rogerinho. Dá pra fazer assim, ó, em 20 minutos. Rapidinho? Rapidinho, rapidinho. Então vai ser rapidinho também, Cíntia. Bem rapidinho. Mas antes eu queria que você viesse aqui pro lado, porque eu preciso mostrar o teu look. Olha só, essa blusa que você fez. A blusa que você fez? Eu que fiz. Essa aqui é com barroco natural e as bolinhas é com amigurumi soft. Eu usei ela na Mega até... A gente tava junto... Tiramos uma foto, né? Nós estávamos juntos e tiramos fotos. Foi com essa. É bem jujuzinho, eu gosto bastante dela. Esse... As bolinhas, que ponto que é? É o ponto puff. Ponto puff. É o ponto puff. Olha como fica bonito, né? Fica magra, sim. E tem atrás também. Olha lá, olha. Eu não me aguento por só na frente. Eu falei, não, tem que por atrás também. Tem que preencher. E não pode ser pouco, não. Tem que ser assim, bastante. Tem que ser bastante. E a ideia inicial era ela ficar lisa, mas você sabe que eu não consigo, né? Claro. Faltava um colorido, aí eu coloquei. Tem que ter cor. Tem que ter. Daí ficou assim, bem bonitinho. Que ponto é esse? Esse é o ponto alpino. Ponto alpino? É um ponto alpino. Ele é uma variação de ponto alto e ponto alto em relevo. E vai desencontrando a cada carreira. Aí ele vai meio que entrelaçando. Às vezes parece até um tricô de tão trabalhado. Então, eu fiquei na dúvida também. É, é crochê. Olha que legal. É crochê. Que lindo. E essa calça? Essa calça você comprou, pronta? Você me comprou? É, essa aqui ela é bordada em ponto cruz. Quem gosta de ponto cruz já vai ver. Tem banana, tem passarinho, arara aqui, arara aqui, coqueiro. Que bonito, hein? Muito linda. Obrigada. Muito linda. Parabéns, tá? Obrigada. Sempre estilosa. Aplausos para a Cintia Nicolau, maravilhosa. Olha, pessoal do estúdio, tá muito fofo. Aplausos também, tá vendo? Por onde a gente vai? Ou você vai usar o fio náutico? Isso, o slim. O 3mm slim. Ele é o mais fininho, né? A Círculo percebeu essa demanda do público de querer ter o mais fininho e fez pra gente. Até nesse caso, como a peça é um pouco menor, né? Diferente de bolsa, sim. É ideal usar, né? É ideal, porque fica mais delicado. E ele tem uma elasticidade bem bacaninha, então fica bem gostoso. Mais fácil de trabalhar, porque o maior ele ficava um pouco até rígido, né? É, ele ficava, então é bom pra peças mais estruturadas. Bolsa, fundo de bolsa, cesto, aí ele é o ideal. Pra peça mais delicada, esse é ótimo, ele é fininho, ele é bem gostoso de trabalhar. É maravilhoso esse fio náutico da Círculo, fio náutico slim 3mm, mais uma novidade da Círculo pra todos vocês. Isso, então eu vou precisar do fio náutico slim da Círculo, agulha número 4, uma tesoura, e eu vou usar esse pingentinho. Eu tô de olho nesse pingentinho, gente, o que é isso aí? É um plugzinho, ó, que bonitinho. Aqui, muito fofinho. É da Círculo também? É da Círculo, e tem vários, Rogerinho. Tem ovinho, tem outros cachorrinhos, tem novelinho de lã, tem máquina de costura. A Círculo, mostra aqui também, ó, a Círculo tem uma variedade de peças e acessórios, ferramentas. Tem bastante. Eu, particularmente, não conheço tudo, ó, eu não conheço tudo. Ele é muito bonitinho. É impressionante, né? É impressionante o quanto... Tem até ovinho frito. Sério? É bonito. Ah, que legal, ó lá, ó, Círculo, pingentes pra todos vocês aí. Essa aqui é a coleção animal da Círculo. Isso, aí vem... Vem vários? Vem vários, nesse saquinho vem vários. Ah, que legal, ó, os cachorrinhos lá. Esse é um pugzinho bem bonitinho. Aí tem outros cachorrinhos, tem máquina de costura, novelinho, tesourinho, tem bastante coisa. Bem legal. Por onde começamos? Bom, a gente vai começar pela base, eu vou pegar aqui só pra mostrar pra vocês. A gente começa aqui embaixo, né, e vai subindo. Tá. Aqui eu vou fazer uma amostrinha menorzinho pra vocês, só acompanhar. Que agulha é essa? Essa é a número quatro, Rogerinho. Perfeito. Aí aqui eu vou fazer 11 correntinhas, tá? Tá. Então, 11 correntinhas, aqui eu vou fazer só um pouquinho menos. Então, aqui umas seis. Mas você faz 11 ou mais, né? Quanto mais correntinhas, maior a base. E aí vai vir aqui, ó, na primeira correntinha, vai fazer ponto baixo. E vai seguindo. Vai fazer ponto baixo até o final das correntinhas. Tá. Aqui a gente vai trabalhar meio que sem costura o trabalho, né? Ele não vai ter emenda. Ai, querendo engasar... Vai ser direto. Quer uma aguinha? A voz fica falando. Quer uma aguinha? Não, não, acho que não precisa. Aí, ó. Como a gente vai trabalhar meio que circular, então não tem emenda. Parou aqui, a gente vai fazer uma curvinha pra voltar pra cá. Então, aqui nesse mesmo pontinho, a gente vai fazer mais três pontos baixos. Aqui, um. Dois. Opa. Aqui, dois e três. Opa. Aqui. Então, a gente tem essa curvinha, né? Ele deu uma caminhadinha. E cada alcinha aqui, ó, de baixo, né? Que é a segunda alcinha da correntinha, a gente vai seguir fazendo pontos baixos até o próximo cantinho. E lá no cantinho, a gente acrescenta também, aqui, ó, bem no finalzinho, mais três pontos baixos. Pra terminar, né, essa curvinha. Então, assim, é prático porque não precisa fazer a parte da frente, a parte de trás e depois costurar. Ótimo, já vai direto, né? Vai direto, Rogerinha, bem mais fácil. E aqui, chegou no primeiro ponto, né? Depois de eu colocar os três pontinhos, faltou o último, eu fecho aqui no topinho com um ponto baixíssimo. Então, é isso aqui que tem que ficar. Ele vai ficar desse jeitinho assim, redondinho. Feito isso, a gente vai subir três correntinhas. Aqui, eu vou subir duas, porque a minha correntinha tá muito grandinha. Então, pode ser duas ou três, depende do tamanho da sua correntinha. Laça e vai pegar a laçadinha de trás. E vai fazer meio ponto alto. Laça, pega a laçadinha de trás e faz meio ponto alto. Aqui é meio pra marcar a nossa base, né? Por isso que a gente pega na laçadinha de trás. Então, vai seguindo por toda a volta, ó. Sempre pegando a laçadinha de trás e vai seguindo. Chegou aqui na parte dos aumentos, não precisa fazer aumento. Vai direto. Vai pegando cada alcinha e vai seguindo. Não precisa fazer aumentinho nenhum. Só seguir. Vai fazer por toda a volta. Aqui, eu tenho ele já adiantadinho. Aí, já prepara, né? Fica certinho a base, ó. É, olha como ele fica certinho. Então, quando a gente pega na correntinha, na alcinha de base, ó. Ele já dá uma sentadinha e já dá uma definição, né? Da base pra parte da subida. Então, vai ficar assim. E aí, a gente vai fazer... Aqui, como você comentou no início, que dá pra fazer porta celular. Isso. Nesse momento, que daí faz o ajuste, né? Isso. Aqui, nas correntinhas, pode fazer mais compridinha, tipo, V10. Umas 15, acho que já dá um tamanho do celular. Faz umas 15 e faz esse processo. Aí, ele já fica com a base certinha, já prontinha. Perfeito. Aí, agora, a gente vai fazer o ponto principal da peça, que é o ponto alto cruzado, ou ponto alto X. Dá um efeito bonito. Bem bonitinho, né? Os relevos. Ah, fica um X mesmo. É, um Xzinho. E ele é bem fácil. Então, a gente vai trabalhar esse ponto. Como que a gente faz? O bom é que esse fio fica fácil de visualizar, né? Fica, né? Dá pra ver direitinho. Visualizar, muito bem. E aí, tá certinho pra gente subir. Certinho, já tá aqui. Aí, vai subir três correntinhas. Aqui. Três. E agora, a gente vai laçar e, ao invés da gente seguir, a gente vai voltar, ó. Vai com a ponta da agulha e vai no ponto aqui atrás. Igual caranguejo. Volta. Entra. Puxa o fio e faz um ponto alto. Pra fazer o X. Pra fazer o X. É onde ele cruza. Ah, perfeito. Ó, que bonitinho. Ele cruza aqui. Aí, agora, laça. Não precisa fazer correntinha. Vai pular um ponto feito. Outro ponto. No próximo, faz um ponto alto. Vai ficar assim. Certo. E agora, laça e volta naquele ponto que você pulou. Justamente o espaço. Isso. Pra fazer o X. Ó. Que legal. Ele fica o X. Eu adoro esse ponto. Nossa, adorei mesmo. Porque ele rende, hein? Ele rende muito bem. E fácil de fazer. Fácil. Nossa, fica lindo. Se fizer um cesto, ele fica uma trama tão bonitinha que parece, sabe, palinha? Sim. Aquele efeito de palinha. Trançado. Isso. Ficam uns buraquinhos bem de palinha. Fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu adoro. Eu esqueci de perguntar que cor é essa, você sabe? Essa, eu tenho uma cor aqui. Deixa eu pegar. Não qualquer coisa também. A gente tem na lista de materiais que consta no nosso portal A12, juntamente com a receita dessa aula e também lá no nosso Instagram. A cor 7529. A cor 7529. 7529. Isso. Ótimo. Então aqui eu vou seguindo. Que é um terracota, né? Bem bonitinho. Muito linda essa cor. E aqui eu vou seguindo. Sempre pulando o ponto. Rende muito o trabalho. Esse trabalho já é fácil de fazer. Com esse fio, é o que você falou. Num dia você faz vários. Nossa, vários? Pra quem gosta de fazer pra feira, essas coisas. É isso que eu ia falar. É ótimo. Eu ia falar exatamente isso. Isso. Porque você pode até aproveitar sobras de material. Isso. Pra fazer esse trabalho. E aproveita. E vende muito isso. Sim. É bem bacana. É útil, né? Lembranças. Lembrancinha. Nossa, é perfeita. É a peça perfeita. Então, a gente vai seguindo, né? Dessa forma, fazendo os pontos altos cruzados. E a gente vai seguir, Rogerinho, por nove carreiras no total. Nove carreiras. Isso. Então, a partir dessa primeira que a gente fez, mais nove. Mostra de novo aí. Olha que lindo que fica o ponto, gente. Fica. Gostei muito desse ponto também. Eu vou virar aqui, ó. Tem um cachorrinho. Aqui na parte lisa, ó. Pra ver como é que fica, ó. E esse ponto pode usar em vestuário, em decoração, tapete. O que você quiser, pode usar que fica lindo. Eu fiz uma bermudinha com esse ponto. Ficou bem bonitinho. Legal, né? Ficou bem fechadinho. Não precisou nem de forro. Ótimo. E o interessante de trabalhar circular é que não vai precisar de costura. Não. Então, ó, ele vai seguindo, ó, você vê que não tem nenhuma emenda. Vai direto. Aqui pra finalizar, a gente finaliza com um ponto baixo. Então, duas carreirinhas de ponto baixo. Certo. Então, na hora de finalizar, só vou tirar aqui só pra mostrar. Na hora que finalizar, sobe uma correntinha. Hoje mesmo eu tô vendo que a nossa audiência é tão prendada, eu conheço. Hoje mesmo já vão fazer. Ah, vão. Vão, vão sim. E vão mandar lá no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. Tenho certeza disso, tenho certeza. Ó, e aí é só entrar em cada pontinho da base. Não precisa pular nenhum ponto, tá? Depois, e só fazer os pontinhos baixos. Faz duas carreirinhas, tá? Não precisa mais do que isso. Pode fazer, pode fazer. Pode fazer. Aqui, ó. Entra e puxa. Dá pra ver, né, que o fio desliza bem, né? Super fácil, super fácil de trabalhar. Bem gostosinho. Principalmente pra quem quer começar no crochê. Sim. Começar com esse tipo de fio ajuda muito. Ajuda. Essa agulha maior, né? Isso, dá pra visualizar bem o ponto. Ó, as carreiras ficam bem visíveis. Isso, bem certinho. Dá pra ver o que é o ponto alto, o que é o ponto baixo, tudo certinho, então. Volta aí pra gente ver, vamos ver, ó lá. Ó, e vai seguindo. Vai fazendo ponto baixo. Pode até colocar um fecho, né? Pode. Pode pôr sim. Pode até puxar depois aqui um cordãozinho e prender um botãozinho aqui na frente ou aquele magnético aqui dentro, também fica bom. Fica legal mesmo. E pra arrematar, esse fio ele é um pouquinho diferente, né? Eu vou mostrar como que a gente faz. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu... Aqui, eu vou mostrar nesse pequenininho. Aqui, sempre vai ficar as sobrinhas, né, de fio. Aí você vai cortar só um pontinho e eu vou pegar o isqueiro. Deixa eu pegar aqui. O isqueirinho. Tá. Vai cortar bem pouquinho, bem pouquinho mesmo e aí vai dar uma derretidinha. Derrete. Com a parte de trás do isqueiro, a gente aperta. E vai pondo, né, por dentro da trama. Derrete e vai escondendo. Ele fica certinho. Então, é dessa forma que a gente esconde, né? O fio arremata, dá segurança pra ele não soltar. É com o foguinho, né? E como é que você prendeu o cachorrinho lá com a gente? Aí, o que eu fiz? O isqueirinho. Eu cortei um pedacinho de fio aqui, ó. Bem pouquinho. Pego aqui o cachorrinho, passo por dentro dessa argolinha. Ela passa aqui, ó, certinha. Pronto. Então, meio que um colarzinho. Certo. Aí, eu vou posicionar onde eu quero esse bichinho, né? Então, eu coloquei ele bem no cantinho, no centro. Então, coloquei ele aqui. Aí, eu venho com a agulha de crochê, ó. Entro por aqui. E aí, eu venho nos pontinhos, pego de um lado e puxo. Aqui. E no pontinho do lado, eu pego o outro pedacinho de fio e puxo também. Aí, aqui, é só virar. Pode virar bem, assim, o trabalho, porque ele molda, então não tem problema. Então, pode virar ele assim. Aí, vai dar um nozinho normal, só pra prender bem o fio. Certo. Ó, pode até dar dois, que esse fio permite, ele não ficar muito alto o nó. Vai cortar nos cantinhos. E queimar também. E queimar também. Dá uma segurançazinha, né? Corta um pouquinho ele mais longo. Vem aqui com o isqueiro. E aperta bem. Aqui não precisa descontar, que tá por dentro, mas dá uma apertadinha boa pra ele ficar bem lisinho. Prende a outra parte, queima também. E já tá pronto. E ele fica super presinho, ó. Não solta. Esse pingente acaba sendo um diferencial no trabalho, né? Sim. Você coloca com temas específicos. As pessoas levam por conta disso. É, põe uma máquina de costurar, eu costuro, então vou comprar esse. Ah, eu tenho um pang, eu vou comprar. Exato. É, põe um ovo frito, eu adoro ovo frito. Vamos mostrar suas peças, porque nós estamos passando os seus contatos aí, pra todo mundo conferir, tirar dúvidas com você, seguir, o que o pessoal vai encontrar lá nas suas redes. Muito colorido, muita bagunça colorida, muitos passos a passos, é bom, muito passo a passo. A cachorrinha, né, a Tocinha, que você sempre tá lá, tem de tudo, né, naquele Instagram. Um pouco da sua vida, um pouco da sua... É, a gente mistura, né, que o pessoal gosta de acompanhar, a gente gosta de mostrar também, então tem muito colorido, muita aula, tem bastante coisa por lá. Perfeito. Cíntia, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou fazer uma cobrança aqui no ar, pra você não demorar tanto tempo pra voltar, não. É, pra voltar logo. Eu volto, pode deixar. Seja sempre bem-vinda, meu querido. Obrigada, obrigada. Obrigado, meu Deus. Boa viagem de volta. Obrigada. Beijo grande. Beijo. Beijo. Beijo.